E durante uma partida de futebol aqui no interior de São Paulo, gente, os jogadores tiveram uma surpresa. Olha o que aconteceu. Um cachorrinho que foi, por sinal, muito animado, invadiu o gramado e virou o craque do jogo. Olha a fera aí, bicho. Com direito, inclusive, a críticos da torcida Iolé, ele até driblou o técnico, inclusive, de um dos times. Agora, a visita inusitada durante a partida entre Barretos e Votucoranguense. Vocês também querem... Você imagina um narrador falando o nome toda hora de Votucoranguense. Imagina? É pra quebrar a língua do narrador, né? É pra tirar ele do ramo mesmo, né? Só que ele deu o que falar, inclusive, na internet. Você tá acompanhando que esse caso chegou pra lá de Barretos, no interior de São Paulo, a terra do rodeio. E você vai acompanhando agora. Eu gosto muito de Barretos. Um beijo pra todos e todos em Votucoranga também.